Realizada anualmente desde 2014, a Semana de Educação Financeira reúne diversas ações educacionais, gratuitas, presenciais e online. O objetivo é disseminar a educação financeira e previdenciária no país, além de contribuir para o fortalecimento da cidadania. Em Araguaína, a Escola Paróquia, o Sagrado Coração de Jesus, está realizando diversas palestras com os conteúdos da educação financeira e educação fiscal. A coordenadora de apoio pedagógico da escola fala desse evento. Esse tema é um tema que a educação tem já pensado na necessidade de estar trabalhando nas escolas. Então é um tema que a escola vem desenvolvendo durante todo o ano leitivo. Nós estamos trabalhando com palestras, trazendo pessoas da área, pessoas que entendem sobre o assunto, trazendo informações importantes, como os tributos, impostos, como economizar. Tudo isso a gente tem trabalhado com as crianças. O nosso objetivo é tornar essas crianças, esses adolescentes, responsáveis pelo seu dinheiro. Pessoas, cidadãos conscientes da educação financeira na sua vida. Levar isso aqui para a vida deles. A palestra que aconteceu nesta quinta-feira foi conduzida pela professora de Economia, Maria das Graças. Ela fala da importância desse projeto no aprendizado das crianças. Essas palestras visam o que? Uma educação financeira que traz a educação tributária. Para quê? Para que elas tomem consciência de que, enquanto cidadã, elas têm direitos e têm deveres. E um dos deveres de todo cidadão é pagar imposto. Porque é através do imposto que elas vão ter os benefícios, como escola, hospitais, locais de lazer e etc. A aluna Maria Eduarda é da sexta série e fala do que aprendeu e conta também a importância dessas palestras. A gente estudando isso agora, acaba prevenindo a gente no futuro, quando a gente for adulto, de a gente cometer erros nesse caso de economia. Porque, para a gente garantir o nosso dinheiro, para gastar ele bem, para a gente não ficar, digamos, numa situação ruim com o nosso dinheiro. E eu acho muito importante isso, principalmente na escola, que é onde as crianças todas, e aí acaba garantindo o futuro bem melhor para o país. Pedro Lucas também conta que é muito importante participar desse evento. É, eu estou achando bom porque nós sabemos sobre os nossos impostos, para onde que eles vão, sobre os deveres do ser humano, sobre o PTU, várias coisas. Sobre os nossos direitos humanos e muitas coisas mais interessantes para a nossa vida. Vai participar das outras palestras também? Vou, pretendo participar. Obrigado. 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 Obrigado.